Grande prêmio Taça de Prata 2013 foi dada a partida, agrupados os competidores, aqui por fora nós temos Speed of Light na briga pela primeira colocação com os demais, vamos acompanhando pela baliza 5 nós temos Jocata Flyway, pela 4 nós temos o Astra HBR, foi o vitorioso! Caibão, Reiche e Aras Brasil na foto da vitória!